Bom dia, bom dia meus amigos, estou aqui no centro de Teixeira de Freitas nesse momento Um calorzão brabo, vocês não estão entendendo aqui Vou abrir a... deixa eu fechar aqui de novo os vídeos aqui por causa do acondicionado né Camila não está aqui comigo não, nesse momento É que ela está em casa arrumando a casa né galera E eu estou aqui, me preparando aqui, vim aqui mais uma vez aqui A Creuza despachante para finalizar um processo aí do Ford Ka ainda né Que eu não estava conseguindo fazer, que eu vim no início da semana aqui para resolver Acho que vocês lembram né, estou aqui em frente à prefeitura né O ideal era sair por aqui, mas não vai ter espaço não, vou ter que ir pelo centrão aqui mesmo Ligar a seta aqui e ir né Cadê aqui a Creuza, aqui a Creuza despachante Deixa eu deixar o carro um pouquinho mais atrás Aqui ó, sempre venho fazer aqui ó As coisas que eu tenho que fazer em relação à documentação de veículo Eu sempre venho em Creuza despachante aí Sempre sou bem atendido aí Creuza despachante Deixa eu botar uma seta aqui para ir para o meio aqui Que eu preciso ficar aqui nessa faixa do meio aqui Essa avenida principal aqui, se eu não me engano acho que é Lomanto Júnior Elas são, são três faixas né E vou ficar aqui na do meio Geralmente aqui à esquerda para quem vai para o centro ali né Hoje a gente vai estar indo lá para a Roça, para a Arara né Para a gente desfrutar um pouquinho do meu primo ali, Danilo Do meus parentes aí, a esposa dele, Sabrina Minha tia também que mora lá, tia Damiana né Já fiz alguns vídeos lá na Arara né gente Vocês sabem disso né Eu dei a mão aí para os caras dar uma passadinha Mas não quiseram, então eu vou continuar aqui A minha ida aqui né Aqui está o pessoal aqui na segurança Na guarda aqui Ah não, é o que? É o Mototaxi 99, pensei que era a guarda aí Mas é o 99 Aqui já é a Rua da Feira Né, Feirona aqui E esse movimento estão todos Praticamente, já estamos próximos de entrar na última semana de Teixeira de Freitas Semana que vem é a última semana nós Aqui em Teixeira Eu, Camila e Jadim Estamos de partida Vai ficar com saudade de nossa Texas City Algumas coisas para resolver hoje Falta pouquinha coisa mesmo para resolver Essas pendências que tinha aí Para a gente poder ir para Santa Catarina né E sempre orando a Deus aí Que ele vai abrindo as portas ali né Já de emprego ali na região do sul do Brasil ali né Esse ano a gente vai passar um friozinho gostoso ali no sul É, quanto tempo que a gente não passa um friozinho Mas esse ano vai sair né É, e estou indo sem comer o acarajézinho aqui Que eu gosto de comer o acarajézinho aqui ó Não vou poder comer o acarajézinho daqui Você está doido Fazer o que né Semana fechada aqui E eu lembro aqui que Tinha, logo quando meu filho chegou aqui para Teixeira Tinha um boneco aqui com barrigão E sempre que a gente chegava nesse ponto aqui Ele falava que era o ponto do barrigão Ei saudade viu gente O tempo vai passando Hoje está um rapazão já Maior do que eu já Com uma voz mais grossa do que o pai já também É complicado Agora é só buscar um alicate ali Que minha esposa mandou amolar Camila mandou amolar ali E já A gente já volta para casa Hoje o que tinha que resolver era isso aí Pouca coisa Segunda-feira eu vou no Detran Só da baixa né Que estou aguardando aqui o Chegar o e-mail da delegacia né Para eu conseguir ir lá no Detran Dar essa baixa né Na verdade né E assim que chegar Eu estarei indo lá No Detran Provavelmente na segunda É Vai estar pronto né Olha sexta-feira gente Olha o movimento central Aqui no fundo da rodoviária Aqui ó Aí aquele velho problema Que eu falo 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 De Teixeira de Freitas Isso aqui ó Tem que mostrar aí O pessoal faz fila dupla aí ó Gente ó Olha só Vamos mostrar na cara dos peão aí ó Tá vendo Esse aqui ó Mais outro aqui ó Vamos ver se Aqui ó Tá vendo Estacionando em lugar que não é devido Eles param no meio da rua literalmente Estacionam Projudicando o trânsito que já é apertado Já é caótico E acaba fazendo isso Entendeu Toda vez que você passa aqui Vai ter isso Você imagina isso no dia de sábado Que é complicado pra caramba né Sabadão aqui em Teixeira De hoje em diante Já começa a ficar complicado né Sexta e sábado é muito Muito tenso Hoje tá até calmo na verdade né Aí fazem fila dupla aí pra Atrapalhar mesmo assim O trânsito Que é É caótico E o pessoal ainda faz esse tipo de De coisas ainda Sabe Não tem respeito pelo Pelo trânsito da nossa cidade não gente Ali na frente Tá ótimo que é Topazio Né Meu amigo É Jax Pastor também da Assembleia Gente boa demais Pessoal Pessoal que eu conheci aí Nesses últimos dias aí Que é inscrito no canal Uma benção de Deus aqui em Teixeira de Freitas Nosso amigo Jax aí viu Um abraço Jax Se você estiver vendo esse vídeo aí Pra você Sua esposa Sua família E tudo pessoal da Da igreja Assembleia De Deus Né Sucesso aí na caminhada Em 2024 Ah Um prazer exácido Ter te conhecido mesmo Entendeu Segunda-feira Estão me pegando aí As nossas Alianças Em mim e Camila Pedimos fazer uma aliança nova aí É Um período que eu não estava Podendo ficar com a aliança Né Que ali de Ficar da Suzano ali Né Mas agora Eu resolvi Antes de ir embora Fazer uma aliança nova aí Né Pra iniciar o ano aí Já com tudo aí Né Mila Mila queria tanto Né Ah Liberado agora Abriu o semáforo Agora a gente vai partir Pra Pra lá Né Deixa eu mudar aqui de faixa aqui Trânsito loucão aqui Teixeira de Freitas Tem um trânsito muito louco Né Vou ver se eu coloco esse vídeo ainda Assim que eu chegar em casa aí Vou ver se eu posto esse vídeo aí Aqui é O Coração de Teixeira aqui Né O cruzamento aqui da BA 1990 Que é a Avenida Getúlio Vargas Né Coração de Teixeira Famoso trevo Dá pão gostoso É Dá muito B.O E antigamente dava mais B.O Hoje tem o semáforo Não dá tanto B.O Mas antigamente dava um pouco Mais acidente aí Hoje é um semáforo Com o tempo mais contado E antigamente era uma rotatória zona Com E havia muitas imprudências ali Né Agora tá melhor na verdade Né Deixa eu entrar aqui Ver se o cara vai dar uma passagenzinha pra nós Que aqui é assim Ó o foco de casinha aí O meu era desse aí Que tá lá parado Né Que eu tenho que trocar Era desse mesmo aí Que eu tenho que trocar não Que eu tô regularizando aí Pra dar baixa nele Né Aqui era antiga Vital Rações Hoje é Pet Pet Vip Né E aqui vamos estacionar aqui É o Herba de Chaveiro Vou virar aqui Procurar um lugar pra estacionar Já achei já Um lugarzinho pra estacionar aqui No Herba de Chaveiro Coisa rápida E só aqui na frente Gente No lugar que eu tenho aqui Galera já voltando agora pra casa né E chegando mais um vídeo Não Ó o cara já Parou aqui né Vindo pra mais um final de vídeo aqui né gente Quero lembrar vocês aí Que Nós como igreja A modicião está orando por vocês né Por toda a Teixeira de Freitas Que Deus possa fazer um renovo E Teixeira de Freitas Em 2024 né Que nossas vidas podem ser melhores E que mais pessoas terão a chance De conhecer Nosso Senhor Jesus Cristo como Senhor E o único suficiente Salvador Toma posse É Das bênçãos de Cristo É Nesse ano aí pra vocês né Se ainda vocês não conheceram É O Senhor Jesus Cristo como o seu Salvador Aproveita esse 2024 E conheça E renda-o Aos teus pés galera né Não perde tempo não né Se rende Ao Espírito Santo de Deus né Ainda há tempo Que nós estamos vivendo aí Nos finais do Nos finais dos tempos né Tudo Prova isso né É Essas guerras que estão acontecendo Pandemias que aconteceu né Prova A O que a palavra diz né Que nos finais dos tempos A gente veria isso né Então vamos acordar A igreja Vamos acordar O povo de Deus Vamos acordar Né E ainda dá tempo Dá tempo a gente É Conhecer a palavra Dá tempo a gente É Se render aos pés né Nos batizar Né Nos reconhecer que Cristo É o único Salvador Das nossas vidas gente Então Deixa eu passar logo aqui Por dentro aqui Que eu acho que vai ser mais perto né Então não perca tempo não Meus irmãos Não perca tempo não tá Cristo é o único caminho Sabe Jesus é o único caminho Não há outro caminho melhor É Como a palavra diz Não há outro nome É Somente Em nome de Jesus Que você pode Ser salvo né E Através do seu caminho Dos seus princípios Que a gente consegue A salvação tá Então pega essa palavra Coloca no seu coração Entendeu Eu sei que não é só a igreja Modicião que está orando por vocês Mas todas as igrejas de Teixeira Estão em orações Pelo povo de Teixeira Por aqueles que precisam Pelos que tem vício Pelos que estão no mundo do crime Sabe Pelos que estão no mundo da prostituição A gente sabe que Ainda há tempo sabe Da gente sair Do mundo da perdição Então Abre os olhos Povo de Teixeira Povo da igreja Também abre os olhos Sabe Acorda Se você está indo na igreja Mas está dormindo ainda Pro tempo de Deus Acorda Não durma Sabe É chegada a hora É chegada o tempo de Deus Né Acorda Não vá só esquentar a banca também não Tá Dobre os seus joelhos Clame ao Senhor Sabe Que ele vai fazer A obra Vai fazer o trabalho Né Dedica também O seu tempo As coisas divinas Não só As coisas materiais Tá É o que clamamos E pedimos em nome de Jesus Nessa manhã maravilhosa Do dia 12 Sexta-feira De janeiro Dois dias após eu fazer aniversário Tá gente Eu clame isso a vocês Né Sei que estou deixando Teixeira Mas posso deixar essa mensagem Para vocês aí Viu Que vocês possam estar escutando É Em nome de Jesus Pode tocar o seu coração Entendeu Não sei de que forma Mas que toque o seu coração Tá É isso aí gente Estou aqui no fundo do Casa Grande É E mais uma vez Peço a vocês Com toda humildade Se puder Se inscreve no canal Você ainda que não é Ainda não é inscrito Entendeu Você que gostou Dos meus conteúdos aí Deixa o like Se puder compartilha Com os seus amigos Né Você que é teixeirense Ainda que não é inscrito Lembrando Se inscreve aí Compartilha Fale de Willis Team Boy Para essa galera De Teixeira de Freitas Do Brasil Né Em breve breve Estaremos aí Com os vídeos de volta De caminhão Né gente E como Não posso fazer vídeo de caminhão Porque eu não estou dirigindo Caminhão agora Então não tem como Fazer os vídeos de caminhão Né Estou parado Já Amanhã faz um mês Que eu estou parado Né E foi a saída da empresa Foi dia 13 Né Já faz um mês Já que eu saí da empresa Né Então não tem como fazer Esses vídeos aí Mas a gente vai fazendo Vlog aqui dentro do carro Mesmo né Que não é a mesma coisa Mas é parecida Você está doido Motorista Avenida Getúlio Vargas Estou cruzando ela aqui Novamente Tá gente Perto aqui do Carone Da Autoscola Via Fácil E hospital Sobrasa Tá Mais aí Um beijo no coração De vocês aí Que Deus possa estar Abençoando aí Poderosamente Todo esse povão De Teixeira de Freitas Que eu amo tanto Essa cidade Sabe Tudo de bom E Até o próximo vídeo Tá Fui Tchau 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 Obrigado.